E aí rapaziada, Rodrigo de Laro aqui mais uma vez pra gravar mais uma música pra vocês. Microfone importado, famosa gambiara, mas tá dando certo. Essa música que pediram aí, meu irmão, é muito difícil de cantar, tá ligado? Eu botei um tom que eu ia tentar chegar, não ficou tão bom, mas o importante é que passei simplificada para todos vocês. E esse é o canal do Rodrigo de Laro, o canal mais informal do Brasil, que aqui você vem também dando um sorriso comigo, rapaz. E não se esqueça, hein? Seja do bem. Deixa tudo como tá. Eu não poderia tá feliz assim, só com esse pouquinho de você pra mim, mas olha essa vibe, esse fim de tarde, toda essa vontade de você em mim. Esse sorrisinho na tua cara eu sei, que é mais gostoso que encontrar alguém, que te deixa à vontade, dá prioridade, tomar conta em paz, deixa tudo bem. Eu sei, eu sei, é poder imaginar a gente ser de alguém, mas sim, que a gente juntos não tem pra ninguém. Nada, 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 nada é mais importante, que a vontade sincera de te ver, chega a querer ficar, sei lá, eu poderia estar em outro lugar, eu também. Mas eu coloquei na minha cabeça que a gente não vai errar, não, a gente não vai errar, não, e se a gente errar, a gente foi feliz tentando acertar meu verso. A gente não vai errar, não, e se a gente errar, deixa tudo como tá.